Ô professor, e se eu estiver praticando sexo no carro, eu posso ser mutado? Minhas super alunas, meus super alunos, também você que está sempre por aqui dando uma força às nossas publicações. Olha, vocês não têm jeito mesmo, é cada pergunta. Mas a grande diferença talvez esteja no fato de você estar transando enquanto o veículo está em movimento ou se ele está estacionado em algum lugar, se tem película, enfim, essas coisas. E no episódio de hoje, nós vamos justamente entender quais são as possíveis consequências previstas tanto no Código Penal quanto no Código de Trânsito para cada uma dessas situações. Portanto, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, nos dê essa moral, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e compartilhem nossos episódios com pessoas assim como vocês que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí, não mudem de canal. Porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, é daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vieta de abertura. Então vamos lá. Indo diretamente ao assunto, a conduta de praticar sexo em um veículo poderá ter consequências distintas em função do carro estar em movimento ou estacionado. Se estiver em movimento, provavelmente o condutor estará cometendo uma infração administrativa de trânsito. Mas atenção, obviamente, não existe uma infração por praticar sexo na direção de veículo automotor. Na verdade, tal conduta provavelmente redundará na infração disposta no artigo 169 do Código de Trânsito, que pune aquele que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança e que é uma infração classificada como leve, embora, em função das circunstâncias, outras infrações possam vir a ocorrer. Porém, por outro lado, há a possibilidade, ainda que o veículo esteja circulando pelas vias, que a conduta possa também ser classificada como crime de ato obsceno e se enquadre no artigo 233 do Código Penal, que prevê pena de detenção de três meses a um ano ou multa para quem praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Nesse sentido, além de receber uma sanção administrativa, receber a multa, o condutor e, nesse caso, também a pessoa que estiver praticando sexo com ele, poderão sofrer sanção penal. Todavia, se o veículo estiver estacionado em algum lugar, restaria apenas a infração penal. E, aliás, em relação ao crime de ato obsceno, vale lembrar que, dependendo do local no qual o ato se dê, se em local deserto, distante, se a possibilidade das pessoas em geral observarem a conduta, ainda que seja um comportamento não recomendável, ele não será penalmente relevante. Até porque o ato obsceno não será um crime doloso, um crime intencional. O agente precisa cometê-lo com o objetivo de ultrajar o pudor público. Ainda assim, é importante frisar que, em virtude dos elementos constitutivos do tipo penal do crime de importunação sexual, conforme o artigo 215-A do Código Penal, discordamos veementemente da solução apresentada por alguns colegas que o indicam como uma das possíveis respostas penais para o caso, já que, nesse crime, o agente precisa praticar o ato libidinoso especificamente contra a vítima e sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lacívia ou a de terceiro, o que, indefinitivamente, não se daria nesse caso. Por fim, também vale ressaltar o fato de que, se o veículo possuir película ou cortinas, poderá afastar a imputação penal dos envolvidos, mesmo que isso venha a permitir a aplicação da infração de trânsito prevista no artigo 230, incisos 16 e 17, caso ele esteja conduzindo o veículo, por exemplo, com os vidros total ou parcialmente cobertos por películas, painéis decorativos, pinturas ou com cortinas ou persianas fechadas não autorizadas pela legislação. Mas isso já é assunto para uma outra superaula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, nos dê essa moral. Se inscrevam em nossos canais, nos sigam e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho